Amar. Amar o outro. Ah, o homem tá vestido de mulher! Dane-se. Ah, o homem tá pegando outro homem! Dane-se. Ah, mulher tá... Dane-se. Só ama as pessoas. Não, eu amo, mas... Não, 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 não. Shhh, shhh. Sem mais. Ninguém quer saber. Sem mais. Só ama. É difícil. É muito difícil você amar alguém que é diferente de você. Mas eu... Deixa eu terminar. Eu amo, mas... Não! Shhh, sem mais. Só ama. E ensina teu filho a amar também.